Contornando aí o single track Ele que é o Marcos Fernando Não, mas estou cobrindo Chegando aí mais um grupo de ciclistas Tem que acessar o nosso blog lá Chegando aí o primeiro colocado Na categoria Master Ele que é o Emerson Santana Obrigado, não foi nada Tudo bem, só para ficar mais para o lado aí Tudo bem, desculpa Aqui ó, acessa E chegando o Emerson Santana Primeiro colocado dobradinha Com a Favarguense Chegando aí também o Ângelo Turra Ele que é o sétimo colocado Na categoria Elite Aqui ó, oi E aí E aí E... E aí E aí